Quando nós temos todos programados a receber o que vocês Nos empurraram com os enlaçados de USA, de nove a seis Nos pequenos nós comemos lixo comercial, industrial Mas agora chegou a nossa vez, vamos construir uma polícia em cima de vocês Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola, dois de vinte anos na escola Não é difícil aprender, todas as manhãs o seu jogo sujo Não é assim que tem que ser, vamos fazer nosso dever de casa E aí então vocês vão ver, suas crianças que roubam do rei Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola